Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato pet que eu estou fazendo para decorar o quarto dos meus filhinhos de quatro patos. Tanto serve para os gatos quanto para os cachorrinhos. Hoje nós vamos aprender a fazer patinhas vazadas de MDF. Ficou uma gracinha e eu quero dividir esse artesanato tão legal, tão prazeroso com vocês. Espero que vocês gostem, que vocês façam aí. Você encontra essas patinhas em lojas de artesanato que vêm de MDF e é super baratinho. Só que se você for comprar pronto, fica super caro, tá? Porque eu fui comprar pronto e olha, dei meia volta. Espero que vocês gostem. Vamos lá começar então o nosso artesanato de hoje. Mas não vai esquecer de deixar aquele like para fortalecer aqui o canal, tá bom? E pega aquele vídeo aqui que você mais gosta no canal, seu vídeo preferido. Compartilha aí nas suas redes sociais para nos ajudar, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar. Meus amores, vamos começar a fazer nossas patinhas de hoje. E para o vídeo não ficar muito comprido, eu já dei uma mão de prime, tá? No MDF. Ele era assim, ó. Essa parte de trás eu não vou nem mexer, porque é para mim e vai ficar grudado na parede. Eu vou colar com cola quente, tá? Mas se você for fazer para vender, então dá um acabamento melhor, ok? Lembrando, gente, que eu estou usando o prime caseiro e nós temos a receita aqui no canal. Agora é muito simples, tá? Agora eu vou estar usando a tinta de PVA por cima desse prime, para dar um acabamento bem bonito. Vamos lá então? Tinta de PVA por cima do vídeo. 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 Tinta de PVA por cima do vídeo.